Não iremos nos calar, pedimos venha lento, Senhor, este é o nosso clamor. Levantamos nossa voz, na certeza de que ouvis o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha o reino do Senhor, este é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades. Que o amor transforme, a graça transforme. O que a nossa voz seria, quando o céu deixar a terra, pararemos de... Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1... Contagem regressiva, 5, 4, 2, 1... Obrigado.